E aí pessoal do canal Vida Saudável, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando um tutorialzinho bem simples e fácil de como fazer copos com garrafas de vidro, então vou estar mostrando o que vocês vão precisar, de início, barbante, esse aqui, acho que todo mundo conhece, compra em qualquer papelaria, livraria, loja de tecidos, só que pega um pouquinho mais grossinho assim, vocês podem ver esse aqui, porque eu comprei uma vez um fino, um pouquinho mais fino que esse não deu certo, então pega o mais grossinho que tiver, um isqueiro, a garrafa né, óbvio, e um balde com água né, pra ficar já perto de ti ali preparado, e a gasolina, beleza? E uma outra dica que eu vou dar pra vocês, eu andei olhando uns vídeos aí e a primeira vez que eu tentei fazer também, eu tentei fazer com álcool, e álcool não deu certo, a garrafa estourou, então, a menos que tu compre o álcool de posto de gasolina né, não álcool de mercado assim, então eu aconselho ou a gasolina de posto, ou o álcool, ou aquele que é mais forte né, tá bom? Então eu vou estar mostrando passo a passo pra vocês aí, valeu, espero que gostem, quem gostar deixa o like aí, me dá uma força, me ajuda a fortalecer o canal, e é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!